Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto. Bem, e se a situação para quem investe em Bitcoin e criptomoedas não tá muito boa, sabe pra quem a coisa piorou? Pra ela! A Receita Federal. Isso mesmo, ela tá chorando aí, teve uma arrecadação muito baixa. Vamos ver exatamente o que aconteceu, bora lá. Bom, meu amigo, desde já eu te convido aí a se inscrever e ativar o sino das notificações pra ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas. Deixe um like nesse vídeo pra você mostrar pra essa plataforma que esse conteúdo aqui é relevante pra você. E o primeiro link na descrição é da Binance. Usando meu link aí pra se cadastrar, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que eu utilizo, tá? E a vantagem dele é que ele trabalha em várias corretoras, inclusive na própria Binance. E você paga apenas uma porcentagem, não paga licença, você paga só uma porcentagem do que você lucrar. Então se você não lucra nada, você não paga nada. E ainda é a cada quinzena, ou seja, você utilizou o período da primeira quinzena. Não teve lucro? Não paga. Teve lucro e não gostou do serviço? Também você não paga e sai fora, não usa mais, tá? Então é bem interessante, bem legal. Eu acredito que vale muito a pena você conhecer esse segundo link aí, que é um tutorial completo te explicando como que a coisa toda funciona. Tendo dito isso, eu vou comentar aqui a respeito aí da declaração da Receita Federal. Olha só que interessante, né? A gente... não vou explicar a piada, mas vamos lá. Então, a declaração de criptomoedas por traders que operam em corretoras estrangeiras caiu quase pela metade em outubro, conforme revelou o relatório mensal da Receita Federal publicado na segunda. Se em setembro os traders brasileiros declararam uma movimentação de 646 milhões em exchanges no exterior, em outubro o valor negociado em plataformas fora do país caiu para 382 milhões de dólares, uma queda de 40,8%. Ou seja, praticamente metade do preço, metade do volume, né? Então aqui está a matéria do portal do Bitcoin e aqui está a tabelinha. Então só para você ter uma ideia, mês 8, pessoa física foi 86 milhões de reais, pessoa jurídica 763, totalizou 850. Daí no mês 9, já caiu bastante pessoa física, foi de 86 para 36. Só que pessoa jurídica não foi uma queda tão expressiva assim. Foi de 763 para 610, não tinha sido uma queda tão grande. Já agora, pessoa física foi de 36 para 33, mas de pessoa jurídica, aí é que, como diz minha mãe, que a porra que torce o rabo, né? Foi de 610 para 348. Então, o que a gente teve exatamente agora foi uma debandada, foi uma debandada gigantesca das corretoras, aliás, foi uma debandada gigantesca do investidor institucional saindo das criptomoedas. E eu digo isso por quê? Se você observa justamente os valores acerca das corretoras nacionais, houve uma queda, não foi uma queda tão expressiva assim, mas houve uma queda, mas não houve uma transferência da corretora internacional para a nacional. Houve uma redução do mesmo jeito. Então não é o dinheiro migrando de uma para outra, é simplesmente o pessoal pulando fora do mercado, o pessoal deixando de investir mesmo. E, por consequência, a Receita Federal também deixando de arrecadar. Claro que o que a gente pode observar da pessoa física é o seguinte, pode estar acontecendo bastante sonegação. Eu não vou entrar no mérito aqui, se é certo ou errado sonegar, eu só vou dar a minha opinião de que eu não acho certo você trabalhar e você ser obrigado a pagar para o Estado, para eles, em troca, te darem serviços de saúde, segurança, transporte, educação e administração, que você venha a utilizar ou talvez nem venha. Eu não acho certo esse negócio aí. Para mim isso daí, o Brasil, embora você diga que não é um país socialista, não é um país comunista, para mim a forma com a qual as coisas funcionam é o perfeito reflexo disso tudo, desses ideais e tudo mais. E o que eu penso é que não é só que as pessoas reduziram. Eu acho que a galera está sonegando sim, deixando de declarar, porque não tem dinheiro, cara. Porque eu vou ser bem sério com vocês, quando eu estava, quando eu tinha o CNPJ, eu tinha aberto empresa, e não MEI, empresa mesmo, né? Isso já faz uns dois anos, talvez. Enfim, eu lembro que chegou uma hora que eu recebi o boleto e eu falei assim, pô, mas peraí, eu não tenho como pagar esse boleto aqui não. Chegou um boleto lá de 13 pau, eu falei assim, não, velho, como que eu vou pagar isso aqui? Da onde que eu vou tirar dinheiro para pagar isso aqui? Não, não faz sentido esse negócio aqui não, velho. Pô, não, como assim? Então, é um absurdo, né? Você, daí depois, no mês seguinte, se você fecha no negativo, dane-se você. Dane-se você, dane-se o que acontece com você. Dane-se se você vai precisar de dinheiro. Não, eles não querem saber, eles querem saber o quanto você ganhou de dinheiro naquele mês, e o mês seguinte que se dane você. É assim que funciona. Então, e eu não culpo aí, não julgo quem só nega, não vou dizer que você está errado, não vou falar que você está cometendo um crime, se o Estado quiser dizer isso, se a Receita quiser dizer isso, eles que digam, e eu não vou falar não, porque eu sei o que eu passei com a Receita Federal, eu sei os apertos que eu tive aqui, eu sei quando eu ganhei bastante dinheiro na minha vida, eu sei como que foi. Eu sei o sofrimento que é ser extorquido por essa máfia maldita do capeta. Então, eu também não vou aí, ficar passando pano para esse bando de satanás não. Então, e eu acredito que é, a coisa começa a apertar para as pessoas, até certo ponto, o cara estava lá, meu, ah, declarar essa parada aqui, vou declarar, vou declarar, vou declarar. Daí de repente, começa a apertar, o cara fala, mano, deixa eu cortar a Receita aqui, porque eu estou com pouca grana, não dá não, não dá não. Então, para mim é isso que aconteceu. As empresas, a sonegação é um pouco mais difícil, mas também é possível. Então, também penso que podem dar a sua driblada aí, e é bem provável que isso esteja acontecendo. Redução no investimento? Sim, também, também, porque também houveram muitas perdas, mas também acredito que houve sonegação. Agora, no brasileiro, em exchange brasileira, como o controle é maior, aí penso que não houve, de fato, sonegação aqui. Aqui, eu não acredito que houve sonegação, porque, simplesmente, as corretoras nacionais já fazem todo o repasse para a Receita Federal, diretamente. Então, como fazem o repasse direto, você vai ter sérios problemas, se você for sonegar. então, pelo menos é isso aí que eu imagino. Então é isso, pessoal, muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil, e até mais.